Oi, eu sou o Alisson, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Slime Rancher, velho, continuando exatamente de onde a gente parou, eu tô com a mesma camisa porque eu gravei 3 vídeos seguidos, exatamente, os 3 últimos vídeos que vocês estão vendo de Slime Rancher, eu gravei todos eles seguidos, velho, e véi, véi, é literalmente seguido, e olha o tanto de dinheiro que eu tenho comparado ao último vídeo, como acabou, véi, mano, eu tô com 2.600, cês sabem o que é 2.600? Eu vou comprar isso aqui tudo, velho, e eu vou ostentar, tá ligado, eu ainda tô com 1.700, véi, eu vou pegar isso aqui tudo, e vamos sair alimentando os bichos, mano, vamos sair alimentando os bichos porque, né, a gente tá conseguindo uma grana, assim, bem braba agora, na verdade, né, e nesse vídeo eu já vou aproveitar que eu tô com muito dinheiro mesmo, e aí eu já vou aproveitar e eu vou fazer o que, né, velho, eu vou conseguir mais Slime, velho, porque quanto mais Slime, melhor, vamos utilizar isso aqui pra alimentar isso aqui, Geraldo passou aqui, e aí, Geraldo, tranquilo? Geraldo tem algum problema, tem espaço, sei lá o que que ele tem, velho, ele fica andando contra a parede, mano, mas tudo bem, ninguém tem nada contra o Geraldo, né, velho, na verdade, Geraldo é muito gente boa, né, tá sempre aqui em casa, curtindo pra caraca, vamos fazer o seguinte, e aí vamos adicionar aqui o novo Curral, velho, com Airnet, com Plort Collector e tudo, mano, mano, tá pronto, tá pronto, cês não tão ligado, tá pronto, é só trazer os novos Slimes, velho, que no caso eu prometi no último vídeo que eu iria trazer, que são os cristais, né, meu amigo, até porque, né, pelo preço que eles estão, né, meu amigo, tão dando muito, muito dinheirinho, né, velho, eu preciso muito de dinheiro, é isso aí, gente, me desculpem pegar a comida de vocês, mas vocês comem o tempo todo, então eu tô nem aí pra vocês, tá ligado, vamos pegar aqui todas as cenouras possíveis, velho, porque a gente vai poder alimentar muito cristal, eu quero alimentar muito cristal, tá ligado, pra poder conseguir Plort de cristal, claramente, que dá muito dinheiro, né, quanto mais dinheiro, melhor, velho, a coisa nesse jogo aqui é ganhar dinheiro, tá ligado, eu só quero dinheiro, velho, vamos vir pra cá, vamos correr pra cá e vamos, vamos entrar lá no, no, no bioma, vamos buscar os cristais, que são os únicos que eu ainda não peguei no novo bioma, no caso, né, velho, vamos, vamos pegar eles aqui, bem tranquilaço, bem de boa, agora tá nascendo o boom aqui na frente, tá bom, velho, eu acho que o, o, o preferido do cristal, mano, eu não sei se é cebola, na verdade eu não, eu não lembro, o que que o cristal come, acho que é vegetal também, eu só não lembro qual é o, 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 deve ser cebola, se duvidar é cebola, o principal dele que ele mais ama, deve ser a cebola, e eu acho que eu vou levar pra plantar, bem na real mesmo, tá ligado, porque é sempre bom, como ele dá muito dinheiro, é bom ter o preferido dele, né, velho, porque quanto mais plorte, mais dinheiro ainda eu ganho, né, meu amigo, vamos descer aqui, vamos, é, não sei, o cara virou tara ali, eu tô nem aí pra ele, tá ligado, depois eu procuro uma cebola, velho, vamos pra primeira coisa, né, tem que ter o cristal, se não ter o cristal, não adianta nada ter a cebola, né, meu amigo, então vamos descer aqui, ó, na caverninha dos cristais, e olha só, olha só quem nos espera aqui embaixo, apenas um, ah não, nasceu mais, tá bom, tá valendo, vamos pegar aqui tudo, aí, a gente já tá com oito, nossa, mas já tá com oito, já, velho, eu já peguei até um plorte de cristal aqui, já, velho, vamos pegar, vamos pegar vamos pegar tudo aqui, eu quero é plorte, velho, vamos tacar esse aqui pra lá, tudo bem, vamos alimentar ele aqui, ó, coma, comam, comam, comam todos, comam, me deem dinheiro, eu preciso muito de dinheiro, come, por favor, come, para de ficar olhando pra ele e come, você não vai comer? Eu acho que ele não vai comer, tá bom, então vamos, vamos embora daqui, né, tem outros aqui na, no ladinho, eita, velho, eu tenho um bagulho de carregar água, mas eu não peguei água, eu sou um burro também, né, cara, meu Deus do céu, velho, eu vou aproveitar, eu vou vir aqui fora, eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso, eu vou vir aqui também pra procurar a cebola, mas eu já vou carregar de água aqui, quase que eu peguei, eu vou levar um, um plorte de puddle, d'água, e vamos lá, velho, vamos levar os potes dele, eles dão uma graninha legal também, sempre bom, né, só deixa eu pegar ele aqui só pra, oh, porcaria, aí não dá, não, não, eu queria atacar o, coisa, só deixa eu pegar ele aqui só pra, isso, só pra poder liberar o bagulhinho, tá ligado, cadê aqui, quer saber, quer saber, bem, bem, bem sabido, que porcaria de frase, eu vou levar o puddle, e eu vou levar o cristal, velho, eu vou levar os dois, bem whatever, eu quero os dois, vai ser os dois, velho, aqui, ó, você não vai atacar ele, velho, pronto, tá resolvido o problema Tá resolvido Vamos para casa Todos calmos Eu esqueci que eu tenho que procurar cebola Onde é que eu acho cebola? Eu tenho que procurar caixa na verdade Eu vou achar cebola Eu preciso achar cebola Aqui vai ter um portal Mas é embaixo daquele ali Aqui deve ter uma caixa Não, mas tem rabanete Eu não quero rabanete Eu quero cebola Se fosse uma cebola eu queria Mas não é cebola, é rabanete Enfim, né, véi Eu espero ter cebola para onde eu estou indo agora Eu realmente espero que tenha cebola ali, véi Vamos lá Correndo para cá, assim, bem... Opa Opa Ah, mas eu não tenho espaço para cair, cá Não Nossa, eu não acredito, véi Alguma coisa vai ter que ficar para trás Vai os puddles Me desculpem, puddles A cebola é mais interessante Não é que é mais interessante Eu queria muito levar os puddles, véi Porque eles são queridinhos E eu não preciso alimentar eles Tá ligado Mas Como não dá, né, velho A gente precisa de espaço Então vamos levar a cenoura mesmo A cenoura não A cebola Que é o mais importante no momento E eu deixo outro vídeo para poder fazer o bagulho dos puddles, véi Vamos Simplesmente, né, velho Ser mais racionais, né, velho Vamos botar todos aqui os cristais Ok Esse lugar aqui está lotado de slime, véi Meu Deus do céu Geralmente quando eu jogava esse game Aqui ficava só dois Tá ligado O resto tudo era Coisa para plantar Ok E aí, galera Vocês estão bem? Beleza, mano Geraldo está aqui de boa Tranquilaço na dele Eu vou ter que fazer mais um bagulho de plantação Eu acho que eu não tenho a grana Deve ser 250 Deixa eu ver É 250 Mas a gente já consegue a grana aqui Ah, meu amigo Eu tenho cinco cristais potes na minha mão Olha só Tá 86 Olha isso Olha o dinheiro subindo Você viu isso? Você viu isso, meu amigo? É foda Olha isso, mano Cresce assim, ó Tá ligado? Botar nutrientes também é muito bom Mas eu não vou colocar agora, véi Se bem Se bem que eu vou botar assim Aqui nesse daqui mesmo Principalmente eu vou colocar Por causa que, né Isso aqui nasce cenoura junto com Com cebola, véi Então, né É uma bela de uma mistureba Interessante, véi Deixa eu só alimentar eles aqui Conseguir já uma grana legal Vamos tacar isso aqui tudo aqui dentro Eu não sei se eu vou tacar tudo Vamos tacar isso aqui tudo assim Pronto, pô Meu Deus do céu Isso aqui ficou completamente errado Alimenta esse daqui Que está com fome Eu vou procurar Quem tiver com fome Eu vou alimentar, véi Já que não viu mais ninguém Eu vou alimentar assim mesmo Whatever E vamos colher aqui todos os Os potes que eles estão dando, né, véi Aqui já deu oito Tranquilamente Já temos oito Aqui a gente tem seis A gente já pega os seis Aqui a gente tem seis também Logicamente, né É tudo o mesmo slime que deu E vou pegar aquele de pirilã primeiramente Depois eu pego os outros, véi Tá ok A gente já está com muita coisa E quer ver a grana subindo Olha só a grana subindo Olha ali Olha ali Nossa, o cristal dá muito, véi O cristal dá muito, véi Tá bom Tá bom Eu tô feliz Eu tô feliz, véi Eu tô feliz, véi O cristal dá demais Vamos fazer o seguinte Vamos puxar esse aqui pra cá Tudo aqui muito bem puxadinho Tranquilamente Ok E vamos fazer o seguinte Eu tenho dinheiro pra colocar um auto feeder Na verdade eu posso colocar mais de um Posso botar dois auto feeders no caso Posso botar um aqui e outro em outro Mas eu vou botar nesse daqui primeiramente Porque eu só tenho a oca-oca Então Vamos botar a oca-oca aqui E vamos dormir Porque aí, véi Ao acordar, né, véi Ao arraiar do sol Sleep until morning Só deixa eu pegar aqui a O que que vocês estão falando aqui Muito obrigado, pessoal Eu li completamente o que vocês mandaram na carta E vamos só prestar atenção aqui, né, véi Colher Vamos apertar aqui todos pra colher Meu Deus do céu Eles ainda estão comendo Então vamos deixar assim Tá Antes de pegar ali Enquanto eles ainda estão comendo Eu vou só vir aqui Pegar a cebolinha Que na verdade eu nem confirmei Se a cebola é o preferido deles Tá ligado Eu podia ter confirmado Eu poderia Mas eu tenho quase certeza Que é o preferido, velho Deixa eu vir aqui Slimes Cadê aqui Crystal slime É a cebola, né, véi Mano Eu sou vacinado nesse game, véi Você é louco? Eu louco, mano Eu louco Tá, eu só tenho sete cebolinha Tá bom Tá bom Já tá valendo A gente já tirou as sete ali dentro E já tirou uma cenourinha Pronto A gente vai tirar a cenourinha aqui também E vai tirar Três cenourinha aqui dentro Tadinho dele Eles estão com fome, né, véi Ok E vamos começar a vender isso aqui, véi Vamos ver quanto de dinheiro A gente vai conseguir Antes de, né De qualquer coisa aqui, né, véi Nossa Eu tenho vinte de cada um Eu tô sentindo Que vai dar uma grana legal Mas tipo assim, ó Bem legal mesmo Dá mais forte, véi Eu quero mais forte Meu Pai amado Eu tenho vinte e um cristal Nossa, véi Eu vou ficar rico Eu fiquei rico Eu fiquei rico total Cadê? Ah, eles aqui não vão dar claramente Porque, né, véi Eu não alimentei eles direito, né Mas tudo bem Vamos fazer o seguinte Vamos vender aqui o que a gente tem Vocês estão preparados? Vamos começar aqui vendendo pelo menos pelo Do pirilampo Aí Vamos pelo radioativo agora Rapaz Olha a grana subindo Olha a grana subindo E vai subindo Meu Deus Quarenta mil Eu tô com quarenta mil Eu tenho problema Eu tô com quatro mil Eu tô tão acostumado a ter muito dinheiro nesse jogo Que eu já olhei pro quatro mil E falei Nossa, eu tô com quarenta mil Não, eu tô com quatro mil Velho Quatro mil É muita coisa É muita coisa Tá? Não é Oh, meu Deus Que incrível Porque nesse jogo As coisas são caras Mas São quatro mil, né, véi Por que eu tirei quarenta mil, velho? Eu agora fiquei curioso Tá ligado Vamos pegar esse aqui tudo Tranquilamente Beleza Vamos vender isso aqui Sem mais Delongas, né, velho Vamos vender tudo isso daqui Beleza Tudo muito bem vendidinho Tô com quarenta Nossa, eu tô com problema de quarenta, velho Tô com quatro mil E oitocentos, mano Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou botar auto feeder em todos eles E eu já tô com dinheiro pra isso Eu só vou alimentar lá os pirilampos, mano Que eles devem tá com fome Tadinho deles Eu não dei comida pra eles Ali, pronto Dei bastante comida pra eles agora Tá mais um pouquinho de comida aqui Ok E vamos botar auto feeder em todos eles Caso que a gente já poupa um trabalho legal, né, velho Auto feeder Beleza Auto feeder aqui também Auto feeder custa muito dinheiro, velho Quinhentos reais Isso é louco, velho É muito Mas tá bom, né Pelo menos a gente já vai ter um bagulho pra alimentar ele sozinho É muito bom É tranquilo Aqui como... Ah, velho Eu não sei Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Esse daqui Ele alimenta os radioativos lá, né Eu vou colocar Os nutrientes Quer saber, velho Eu tenho coisa pra botar em tudo aqui, mano O que que eu tô aqui... O cara tem dinheiro pra gastar, tá ligado Eu tenho dinheiro pra gastar Se eu tenho dinheiro pra gastar Então vamos gastar, meu amigo Vamos gastar Vamos comprar tudo que é necessário Vamos botar nutriente e coisa aqui também, ó Nutriente E sprinkler Pronto Meu amigo, isso aqui tudo Vai dar muito mais do que era pra dar Vai ser muito mais saudável Né Não vai apodrecer ali Tão rápido E é isso, velho Olha o tanto de coisa que a gente tem Só em um episódio Ok Conseguimos muita coisa E se você gostou Então deixa o like aí embaixo, velho Se inscreve no canal Se você não é inscrito, ok Eu vejo vocês no próximo vídeo de Slime Rancher E é isso Tchau Tchau